Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra copiar ou compartilhar o link de um grupo do WhatsApp que você queira divulgar aí pra outras pessoas poderem acessar. Então eu vou entrar nesse grupo aqui que eu mesmo criei, que é o Amigos do Blue Screen. Lembrando que pra você ter acesso à URL daquele grupo, ou seja, o endereço, e poder compartilhar esse link com outras pessoas, você vai precisar ser o dono daquele grupo, ou seja, você vai ter que ter criado aquele grupo ou pelo menos ser um dos administradores. Então pra você ser um admin, somente o dono pode designar essa função pros participantes. Então você vai dar um toque ali em cima no nome do grupo, então eu vou apertar ali em cima em Amigos do Blue Screen, e aqui nessa janela você vai descer até localizar aquela seção ali de participantes, então você deve ver aí todos os participantes que estão presentes no grupo, e aquelas duas opções adicionais, se você for o dono do grupo ou se você for um admin, que é adicionar participantes e convidar via link. Se você for um participante comum, ou seja, se você não tiver a privilégio de administrador, você vai ver nessa janela aqui somente os participantes. Então eu vou voltar ali, e pra você tá compartilhando ou copiando o link daquele grupo, você aperta em convidar via link, que aqui você vai ver todas as opções pra tá divulgando aí o link daquele grupo. Você pode apertar naquela segunda opção ali de copiar o link, que ele vai copiar de forma de texto aquele link que tá aparecendo ali em cima, pra você poder colar e divulgar de forma prática o link do seu grupo em algum fórum da internet, stories do Instagram, ou qualquer outro veículo que você queira. Ou se você preferir, você também pode apertar naquela primeira opção de enviar link via WhatsApp, dessa forma você vai escolher algum contato pra tá enviando diretamente aquele convite, aí a pessoa que receber vai aparecer pra ela mais ou menos isso aqui ó, vai aparecer numa mensagem direta sua pra ela, e aquele quadradinho ali, perguntando pra ela entrar no grupo. Então você também tem outras opções de compartilhamento, como aquela terceira opção ali de compartilhar link, em que você vai poder divulgar o link daquele grupo em qualquer rede social aí que você tiver instalada no seu celular, você também pode escolher aquela opção de código QR, em que você vai enviar o print pra pessoa, que ela vai escanear esse código QR com a câmera dela, e vai automaticamente aí entrar no grupo. E por último a gente tem aquela última opção ali de redefinir link, que se você não quiser mais participantes entrando no seu grupo, você pode apertar naquela opção pra mudar aí o endereço ou a URL que as pessoas acessam o grupo. Ou seja, se aquele link que você tinha usado pra divulgar antes estiver correndo aí a web e tiver muita gente entrando, na hora que você redefinir, as pessoas não vão conseguir mais entrar no seu grupo com aquele link antigo. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e um abraço! E aí